Música Fala galera, beleza? Eu sou o João, seja bem-vindo ao canal JP Games Então amigos, eu já trago pra vocês o gameplay do Yoshi Craft World Tô jogando dentro do Switch, bora lá conferir Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau! Então amigos, obrigado por assistir meu vídeo Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal Até o próximo vídeo, valeu!